Gal, 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 9x, qual é a bola que o professor de educação física não deixa chutar? Bola de vô? Rei? Não, é a sua cabeça. Tá banido, cara. Tá banido. É, é... Gal, quando você mudar de casa, você faz uma. Pega na minha e balança. Tá banido também. Chegou a rapaziada aí do Ban, né? Chegou a rapaziada aí do Ban, velho. Chegou a rapaziada aí do Ban, né? É brincadeira um negócio desse, bicho. Salve, Gal. Salve!